Olá pessoal, hoje eu trago uma deliciosa receitinha de panqueca americana que é muito fácil e rápida de fazer. Então bora para a nossa receitinha de hoje. Para essa receita eu irei utilizar 180 ml de leite, um ovo inteiro e uma colher de sopa de óleo. Vou misturar. Após misturado, irei acrescentar duas colheres de sopa de açúcar. E bora misturar até dissolver esse açúcar. Vou acrescentar farinha de trigo. Aqui eu estou usando uma xícara de farinha de trigo, tá? A minha xícara é de 240 ml. Vamos misturar. E após misturado, é esse ponto que a massa tem que ficar. Nem muito dura e nem muito mole. Agora eu vou colocar duas colheres de chá de fermento, tá bom? Essa colherzinha aqui. E não muito cheia, tá? Uma colher rasa. Uma. Duas. Vamos misturar o fermento à massa com delicadeza. Massa pronta. Agora bora para o fogão. Com a sua frigideira, você vai untá-la com óleo. Vai pegar um papelzinho e vai untar. Liga seu fogão. Chama bem baixinha. Vamos deixar a frigideira ficar quente. E com a ajuda de uma concha, nós vamos pegar a nossa massa e colocar aqui na frigideira. Pronto. É só depositar a sua massa na frigideira. Não precisa balançar a frigideira, tá? Deixa que a massa vai se espalhar sozinha. Uma dica muito importante. Para você saber o ponto exato de você virar a sua panqueca, você vai observar que a massa vai começar a abrir buraquinhos nela. É esse ponto que você vai ter que virar a sua panquequinha. Tá vendo? Olha só, meninas. Abrindo buraquinhos na massa. Com a ajuda de uma espátula, você só vai virar a sua panqueca. Olha que facilidade. Olha que bonitinha, gente. E você tá observando, ó, que ela vai crescendo, olha. É muito fácil de fazer. Eu vou fazer aqui em toda a minha massa e já volto com vocês trazendo todas já finalizadas. Pronto, meninas. Acabei de fazer minhas panquecas. Me renderam seis panquequinhas desse tamanho, tá bom? Olha só como é que elas ficaram. Bem gordinhas, né? Muito bonitinhas. É uma receita tão fácil de fazer. Olha como é que ela tá super fofinha. E você pode comer ela com mel, com geleia e até pura desse jeito. Deixa eu abrir aqui pra você ver como é que ela está por dentro. Olha, espetáculo, né? E este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações. Fazendo isso, sempre que eu postar um novo vídeo no canal, o YouTube vai avisar vocês, tá bem? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.